E aí manito, e aí manito Cote dela madre, cote dela madre Eu sou um amigo desse Os nomes fugidos É a dona Nirvana É a dona Nirvana Passou em baixo, passou em baixo Ai nisto Não, desesperou, tá falando no jogo Oi Aqui, aqui ó, tá relando, tá relando Pega aqui ó Vai relou, relou, relou o boss Vamos lá não, prega O que que tu tá fazendo aí Mamando no cara no canto aí Essa posta aí tá boa viu Como é que, se preocupa nessa Cosida da tua imaginação Aqui derrubei 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 Re, reveza reveza Ua, ua Eu vou pegar ele agora Eu vou pegar ele agora Aqui me salva ai derrubei um forasteiro aqui ó um forasteiro vou me matar tem outro aqui ó não peguei 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 tchau bebê eu aprendi na escola de tiro para o cara aqui ó ixi maria cp5 tá nervosa nossa raga nossa essa tua arma gostei que que tu quer aí cima garota filha da puta o que vai currar tá chegando tô chegando tô chegando só não morrer Já era, Ragnar Vai morrer junto comigo, Ragnar Vai embora, Ragnar